Fala galera, beleza? Aisho Gamer aqui e hoje pessoal estou aqui para avisar a vocês sobre o encontro de inscritos que estará rolando hoje né E comunicar sobre algumas coisas que vão acontecer aqui no canal, beleza galera? Seguinte pessoal, a partir de hoje, quarta-feira, eu estarei em São Paulo viajando tá E os vídeos que serão postados até terça-feira que vem serão vídeos adiantados e eu não estarei em casa pessoal Então eu peço a colaboração de todos da família ISG para me ajudar com esses vídeos todos os dias às 1 da tarde Galera, passa no canal que tem vídeo novo, só tem vídeo fera aí para sair para vocês, então eu realmente espero que vocês curtam, beleza? E bom galera, além disso, quero muito encontrar você que vai na BGS, você que vai no encontro hoje mesmo ainda né Passa lá cara, mano eu quero muito te ver, vai ser bem foda E esse é um vídeo bem simples, basicamente para dar anúncios bem simples e coisas simples né Então eu conto com cada um de vocês para essas ajudas, beleza galera? Espero que vocês entendam o fato de eu não estar em casa respondendo comentários, respondendo... No Twitter eu vou estar respondendo, beleza galera? Lá vai ser o lugar onde eu sempre vou estar presente, porque eu vou estar com internet né, no celular E eu sempre vou tentar estar postando coisas no meu Instagram e coisas no Twitter, beleza galera? Ambos estão na descrição, caso você queira, sei lá, dar uma passada, dar uma olhada E eu realmente espero que vocês tenham entendido, beleza galera? Bom, é um vlog bem simples e bem pequenininho mesmo, é um vlog entre aspas de viagem Já estou praticamente saindo, aliás eu tenho que esvaziar essa GoPro no caso que é o que eu estou gravando Porque tem muita coisa para gravar para vocês, beleza galera? Então cara, eu espero vocês no encontro, espero vocês na BGS Quero muito ver vocês galera, cartinha hein véi, para eu ter vocês sempre guardado aqui, beleza? E caso vocês queiram levar alguma coisa, é nóis, ok galera? Tamo junto galera, eu conto com a força de vocês, dá aquele like para dar aquela força, beleza galera? Bom, então vamos nessa, mano a ansiedade está a mil, tenho certeza que essa noite já vou dormir mal Mas tudo bem galera, vamos que vamos, conto com o apoio de vocês, vou ficando por aqui Aquele beijão, aquele abraço, falou e eu fui!